Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando e na câmera tá a Maitê. Oi! Gente, olha aí o jipe, ó. Tá do mesmo jeito aí, ó. Vocês viram aí a sofrência nossa de ficar empenhado. Como eu falei, faz parte e a gente tá ciente que isso é da vida. Quem mexe sempre tá propício a ficar empenhado em algum momento. Então a gente ficou empenhado, mas foi coisa simples, fácil. A gente já vai resolver com aquela bomba elétrica. E agora o que a gente vai fazer aqui, gente? O que a gente vai fazer? Bomba elétrica? Não venho ainda. Eu já comprei, mas não venho. Então a gente tá esperando chegar. E nesse meio tempo eu vou fazer alguma coisa no jipe, né, gente? Não vou ficar parado esperando, né? E o que eu vou fazer agora? Eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Só que antes disso, pessoal, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Compartilha pra ajudar o canal a crescer. Dê aquele joinha se curtiu o vídeo também, que é muito bom. Comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Que vai ser muito bem-vindo pra nós. Pra nós poder continuar aqui mexendo nesse jipe. Mostrando pra vocês o nosso progresso. E agora, gente, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre falo e talvez alguns não conheçam. Pra quem conhece, vai ser tranquilo. Pra quem não conhece, talvez vai esclarecer algumas dúvidas. E eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a nossa abordagem agora com isto aqui, ó. Que está em cima da mesa, no meio da bagunça. Olha só, gente. O cérebro da injeção eletrônica, o módulo. A ICU. Ou melhor, ECU. E aqui, a nano que eu falei. Ah, eu vou usar uma sonda lâmbida e o iBand nano pra ver a mistura. É isso aqui, gente. Claro que está faltando o chicote, está faltando a sonda, mas isso aí é outro detalhe. Isso aqui, gente, é o condicionador de sonda. Isso aqui que faz a leitura da sonda. Se ele está rico ou está pobre, a mistura de combustível, ele vai identificar pelo escapamento pra saber se está rico ou pobre de combustível. Isso aí é um parâmetro pra nós com o carburador. Como eu não vou colocar a injeção ainda, eu vou me basear para o carburador aqui. Eu sei que muita gente sabe, muita gente acompanha, até a FuelTech mesmo em si. Mas isso aqui, gente, é muito interessante que aqui é altamente programável. Eu consigo programar tudo, gente. Eu consigo programar um alarme, eu consigo programar um desligamento por emergência. Eu consigo programar o ponto de ignição. Na lenta eu quero que fique com 8 graus e conforme vai subindo o giro ou conforme vai aumentando o vácuo, vamos dizer assim. Eu consigo, por vários meios e vários pontos, eu consigo acessar basicamente pra mim ter um ajuste preciso. Então, aqui, por exemplo, eu consigo variar o ponto. Eu consigo fazer o ponto variar do jeito que eu quero. Não o jeito que o vácuo determina ou o jeito que o centrífugo determina. Não. Eu vou dizer aonde que o ponto vai estar a 2.000 RPM e ele vai estar com 21 graus. Então ele vai estar com 21 graus. Eu vou conseguir uma possibilidade de ponto absurda aqui. Só nisso a gente já consegue ganhar potência no motor, porque a gente consegue estar com um ângulo de queima, vamos dizer assim, no lugar mais otimizado possível. Que uma parte mecânica é muito difícil fazer esse parâmetro casar certinho com aquele momento de torque, de esforço. Então isso aqui me dá essa possibilidade só na ignição. E fora a injeção. Pressão de óleo, gente. Eu consigo monitorar por aqui. Até aqui, ó. Na própria caixinha aqui tem, ó. Por exemplo, isso aqui é configurável. A gente pode pegar e colocar a pressão de óleo aqui em cima se quiser. A gente pode pegar o RPM e botar aqui embaixo. Isso aqui é como se fosse um celular, um smartphone nosso aí, que a gente consegue mudar os ícones de lugar, por exemplo. Então aqui a gente tem pressão de óleo. A gente pode botar a pressão de óleo e botar um alarme. Se ele baixar de 2 kg, ele dispara um alarme na tela. A tela toda fica se piscando. Vai emitir som. E aí a gente pode parar. Mas se a gente quiser, a gente pode botar 2 kg de pressão de óleo à mínima e corta o motor. Chegou a mínimo de 2 kg, vamos supor que arrebentou um cano, coisa parecida. Corta o motor. Não vai fundir o motor. A mesma coisa vale por temperatura. A mesma coisa vale, por exemplo, a gente botou pressão de óleo, temperatura, uma proteção. Pressão de combustível. Caiu a pressão de combustível, a gente pode cortar o motor. Ou a gente pode soar um alarme. Então é tudo programável. RPM, máxima, mínima, eu quero que corte. Ele vai cortar. Eu consigo botar sensor de marcha para saber que marcha eu estou. Tá certo que necessariamente, vamos dizer que não precisaria usar no Jeep, muitas coisas. Eu quero ver se eu uso o máximo possível do recurso. Então, gente. Isso aqui é o que eu falei rápido para vocês, porque muitos estão olhando assim, estão vendo. Mas, tipo assim, vai, ele não vai chegar nunca na injeção. Gente, eu não vou chegar na injeção agora necessariamente. Eu vou chegar na nano primeiro. Só que, eu quero elaborar já onde eu vou colocar a nano. Já vou deixar pronto para a injeção eletrônica, para a full tech aqui. Então, eu não vou estar fazendo duas vezes o mesmo serviço. Porque eu vou ter que começar a mexer na elétrica desse Jeep e a elétrica dele está horrível. Então, eu já quero começar a ajeitar a parte, vamos dizer, de funilaria, que não seria funilaria. Eu quero construir um painel que vá à injeção e à nano, junto, num lugar estratégico, de fácil acesso. Ela é touchscreen. Então, a gente vai chegar ali e vai digitar ali o que é. Ah, eu quero que me mostre agora isso. Ah, eu quero mexer em algum parâmetro da configuração. Eu tenho que estar de fácil acesso. Além de ela me mostrar todas as informações, desde velocidade, odômetro, tudo. É o painel do carro inteiro, dentro dessa caixinha aqui, por exemplo. E o gerenciamento do motor inteiro também. Então, eu fiz um esboço aqui. Grosseiro. Fiz de um material muito nobre. Muito, muito nobre. Que é o papelão. O papelão. Eu vou sentar aí agora. Eu quero mostrar mais ou menos pra vocês. Isso aqui, gente, que eu fiz, ó. Eu me basei já na tela. E a nano, em cima. Eu fiz um encaixe aqui, mais ou menos, pro tubo. Porque a minha ideia, o que que é? É fazer um gabinete aqui, vamos supor. Fazer um painel. Uma extensão do painel. Por quê? O jipe, se a gente parar aqui pra ver, tudo não enxerga direito o velocímetro. Pressão de óleo aqui tá escondido também. Então, os lugares dele não é um lugar muito legal. Claro que com a configuração original da direção, que ela fica assim, já é diferente. E a direção gigante do jipe é diferente. Mas aqui, hoje, a gente tá com a nossa direçãozinha nova aqui. Que também é da Fotec. E eles não deram pra nós. Só pra deixar claro. É tudo por livre e espontânea... Bolso nosso mesmo. Livre e espontânea prestação. Livre e espontânea prestação. Direção, essas coisas assim, eu comprei, mas a injeção eu ganhei do meu amor, né? Que tá filmando. Vocês viram, né? Se vocês não viram, tá lá no vídeo lá. Ela me sacanhou, ainda me filmou, ainda que eu nem sabia que ia filmar. E nem sabia que eu ia ganhar também. Então, pessoal, aqui ó, a ideia é que eu consigo ficar bem acomodado. Ah, tem gente que se pergunta, ah, porque tem que rasgar aqui o paralama pra botar o banco mais pra trás. Porque senão fica ruim. Gente, particularmente pra mim tá perfeito aqui. Muito confortável. Tá mais confortável que o fit que a gente tem. Vou ser bem sincero pra vocês. Posição da embreagem. Pra mim tá muito bom. Acelerador. Se eu botar mais pra trás o banco, eu acho que vai ficar ruim pra mim. Hum, eu gosto mais de dirigir assim, mais... Se eu consigo virar aqui, ó, e ficar mais na mão aqui, na marcha, eu gosto assim. Isso é cada um, gente. Se a pessoa for maior que eu, eu tenho 1,78. Se ela tiver aí tipo 1,85, 1,90, com certeza vai... A perna vai ficar aqui, né? Aí vai ter que botar o banco mais pra trás mesmo. Mas pra mim aqui, com o meu 1,78 tá ótimo. Então, gente, o que que é a ideia aqui? A ideia é que eu consigo ter uma visibilidade boa da Footec aqui. Dirija tranquilo. Tanto faz aqui, aqui. Eu vou conseguir acessar ela lá, vou conseguir enxergar. Tanto a iBand, que a iBand, na verdade, agora ela vai ser bem visualizada por causa que ela vai fazer uma leitura e vai me mostrar a leitura. Depois que ela estiver ativada na Footec, o que aparecer pra mim vai ser só uma mera verificação. Porque ela e a Footec vão trabalhar junto, unidas, vamos dizer assim. Então, a leitura dela não vai influenciar nada, porque elas vão se entender entre elas. Entre a parte da iBand e a ECU. Mas, agora, como eu vou usar a parte da iBand, eu vou deixar a amostra e depois vai ficar a amostra também. Então, a minha ideia é mais ou menos isso aqui. Necessariamente não aqui tão pra frente, pode ser mais pra trás. O meu papelão não é muito preciso. Eu só quero que ele fique num paralelo aqui da direção. E eu consiga mexer aqui, se eu quiser, dirigindo, por exemplo. Parado, posso vir até por aqui. Então, é só pra ficar de fácil visualização e acesso. Poderia colocar aqui no painel? Poderia. Poderia colocar no lugar do velocímetro? Também poderia. Poderia colocar aqui no canto? Poderia colocar em qualquer lugar. Mas eu achei, esteticamente, nessa posição vai ficar muito legal. Vou fazer em chapa de aço, ou talvez um aço inox, não sei ainda. Mas a ideia vai ser pintada de preto, então vai ficar discreto. Independente do que for feito. Acredito, gente, que vai ficar bem legal. Até pode comentar aí o que vocês acharam. Vai influenciar alguma coisa? Vai. Se vocês me vieram com alguma ideia que eu ache legal também, eu acho que é válido a gente trocar essa ideia. Mas, claro, vocês ignoram essa parte traseira aqui. Só vista frontal. Tá? Isso aqui eu só coloquei aqui pra poder ficar parado. A ideia é que ele vai ser tudo fechado aqui. Ele vai conjugar com o painel do Jeep mesmo. Esse painel que é barra chapa inteira, reta. E vai fechar aqui e vai dar um acabamento aqui na coluna da direção. Então, talvez eu possa descer mais um pouco. Esse pisca aqui, depois eu quero trocar ele, porque esse troço aqui é horrível, não funciona direito. Aí eu vou botar um outro aqui, o do Mercedes. Ou talvez eu faça uma palanca exclusiva nossa mesmo. Exclusiva. Gostei disso. Então, a ideia é essa, gente. Aqui eu consigo chegar com uma visão boa. Tenho certeza que a Maitê também dirigindo o Jeep vai ficar. Vamos supor que a Maitê é mais baixinha que eu, assim, né? Né? Eu acho que a Maitê é mais ou menos aqui, ó. Então, ela vai conseguir ver muito bem também, vai conseguir dirigir, vai conseguir acelerar, cortar giro, essas coisas assim. E ela vai ter uma visão boa também. Claro que, gente, depois que tiver tudo acertadinho e andando no dia a dia, isso aqui é só pra ver velocidade. Só. A verdade é essa. A gente vai dar uma... Vamos dizer que a gente vai fazer uma trilha que vai surrar mais o motor. Talvez a gente use um parâmetro diferente e aí a gente vai conseguir, tipo, monitorar mais coisas. Mas no momento que ela estiver programada, pode botar a nossa foto aqui na frente, gente. Que não vai influenciar em nada. A gente só vai cuidar da velocidade, na verdade. Poderia deixar o filossímetro original aqui do Jeep e poderia deixar preta a tela aqui. Não teria problema nenhum. Depois de tudo acertadinho. Lógico. Mas eu sei que a maioria que tem Jeep... Ah, tô trovando pra caramba, né? Mas faz parte, gente. Eu quero passar um pouco das nossas ideias aqui pra vocês. A gente tem que trocar essa ideia e eu sou obrigado a falar. Não tem o que fazer. Tem outro meio? Não tem, né? É, pois é, então. A ideia, gente, é deixar o painel clean, limpinho. Porque se eu vou ter um monitoramento completo e todo mundo que tem Jeep gosta de acompanhar, gosta de monitorar a pressão de óleo, temperatura, RPM, gosta de controlar tudo. Eu vou conseguir controlar tudo aqui de um ponto só de visão. Não ficar assim, ó. Vocês entendem, né? Eu acho que vocês me entendem. Então a ideia aqui, o painel, é fechar um pouco de furo nele. Vou melhorar um pouco a parte de onde liga a luz, longe de onde liga o limpador, aonde liga o farolete. A gente é totalmente em um lugar diferente, a gente tem que ter um curso aqui, só pra saber. Aqui embaixo, claro, isso aqui é uma configuração que era do antigo dono, né? Aqui embaixo liga o farolete. Aqui liga o farol, aqui liga o limpador. Tá uma chafurda. A buzina é aqui. Então eu quero ver se eu consigo melhorar essas coisas e deixar num ponto específico do painel, que seja de fácil acesso. Essa é a ideia, gente. Vou deixar pra vocês comentarem e ver o que que acham. Pode comentar aí, a gente vai agradecer muito. A ideia de vocês também é válida, porque nosso canal não existiria sem vocês. Vocês sabem disso, né? Não teria canal modificando se não tivesse o nosso público, querido e amado, que assiste a gente, comenta e dá o joinha. Que eu sei que eles dão o joinha. E compartilham também com os amigos de vocês pra ajudar o canal a evoluir mais e a gente chegar a 3.300. Então vocês vão ajudar a gente a chegar nos 3.400, 3.500, 3.600, 5.000, 7.000, 10.000, 20.000. O nosso público. Agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo mostrando essa parte da injeção, que a gente não tinha chegado nem perto dela ainda. E depois tem muita coisa pra fazer que eu vou ter que aprender. Eu, a Maitete, vai ter que aprender muita coisa que a gente quer fazer nós mesmos. Talvez chegar num momento de acerto preciso, a gente recorra a um suporte técnico, talvez, ou a um dinamômetro pra fazer um acerto mais preciso. Mas a ideia nossa é a gente fazer o máximo possível. Tá bom, gente? Então você sabe que tem aí essa saga do jipe, da parte da injeção, vai continuar bastante tempo ainda. Porque isso aqui não é muito fácil não de colocar. Não é barbadinha também. Vai depender de várias coisas que a gente vai ter que aprender juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vocês já sabem o que espera pro nosso mascote do canal aqui. E fica ligado aí até o próximo vídeo. E de repente o dia vai começar a elaborar esse painel. Ou talvez chegue a bomba nesse meio tempo. Fica ligado aí e acompanhe. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.